o levantamento para a área o desfile de cabeça gol o do Botafogo o Alenton Paulista o artilheiro do Carioca a camisa número 9 os dedinhos ali levantamento para a área domina o Alessandro Batu para o gol gol o do Botafogo Alessandro camisa número 2 nós teremos as finais do estadual, olha a chegada com o Jardim Henrique o árbitro marca o pênalti pênalti do Toronto Jardim Henrique lá vai o Lúcio Flávio pé na direita para a bola bateu gol o do Botafogo Lúcio Flávio na cobrança do pênalti gol 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 gol